Qual o verdadeiro sentido da vida? Bom dia! A paz do Senhor esteja com todos vocês que vão assistir esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre a alegria. Qual o maior desejo de todo ser humano? É ser feliz, é ter paz, é viver bem, é conseguir tudo aquilo que ele sonha. Porém, a vida nem sempre é igual para todos. Quem dera, todos pudessem ter um lar para morar. Quem dera, todos tivessem o alimento para colocar nas suas mesas. Quem dera, todos pudessem ser felizes. A alegria. A alegria, ela vem ao amanhecer. Mesmo quando as noites são traiçoeiras. Mesmo quando nós não dormimos à noite por alguma razão. Seja uma mãe cuidando de um bebê a noite inteira chorando. No dia que amanhece, ela tem que ter energia para continuar trabalhando com os afazeres do lar. Com o bebê que vai ter que ser assistido o tempo todo. E essa mãe tem energia. Tem alegria. Porque quando ela olha para o seu filho, o sorriso aparece. Mesmo com olheiras. Qual mãe nunca ficou com olheiras de passar noites em claro? Qual mãe que não ficou triste por ver o filhinho com febres altas? Mas alegria. Quando ele recupera. Criança, às vezes, adoece e logo fica bom. E logo sara. Qual a alegria de uma mãe ver uma criança fazendo arte, brincando, correndo. Quando, por dias atrás, às vezes, ele ficou adoentado. E essa mãe ficou muito triste, muito chorosa, muito preocupada. E até fala, por que, senhor? Por que não vem para mim essa dorzinha? É a alegria maior da mãe poder, até carregador do filho. Seja a idade que for. Mãe é sempre mãe. Filho nunca envelhece para mãe. Ele é sempre um bebê. Por isso, às vezes, nossas avós falam às crianças. Como eu agora, avó. Eu falo às minhas crianças. Minhas crianças que já estão casadas. Que já estão aí com seus 40 anos e que estão aí, não é? Vivendo os seus momentos maravilhosos, a sua alegria, não é? Das suas conquistas. Mas vejam bem, a alegria é uma palavra tão gostosa de se pronunciar. Mas nem sempre a gente sente o tempo todo. Porque vivemos de momentos. Nós não somos felizes sempre. Tem sempre altos e baixos na vida. Mas a alegria, ela não pode deixar de existir dentro dos nossos corações. Porque o ser que transmite alegria e que sorri, contagia. Ele vai contagiar uma série de pessoas. Tenta ficar sorrindo num ônibus cheio de gente. E você dá boas gargalhadas. Quando você vê, todo mundo está rindo também. Agora, se você chorar, todos chorarão. Porque não sabe o que você está sentindo. É o sentimento que une. É o sentimento que une. Ficam todos tristes e vão saber o que está acontecendo. Porque o ser humano é assim. É cheio de alegria. Mas também passa por momentos de sofrimento e dor. Já viveu algum momento como esse que eu estou dizendo? De sofrimento? Quem nunca viveu, não é? Mas saibam que a alegria vem ao amanhecer. Porque Deus sempre está no comando. E se você entrega seu dia, a sua manhã, a sua tarde, a sua noite, nas mãos de Deus, você verá a sua alegria chegar. Um beijo aí no seu coração. E a palavra é alegria. Alegremos-nos no Senhor. Bye, bye. Tchau, tchau.